Nós temos uma concepção de que o espaço de vice-governadora é um espaço atuante. Nós, inclusive, pela baixa representação de mulheres que nós temos na política, apenas 11% de mulheres nos espaços de decisão, uma das concepções que o nosso partido dos trabalhadores e trabalhadoras tem é de que a gente fizesse uma composição paritária, conseguimos construir isso com o nome do Miguel Rosseto, candidato, e eu, a vice, e também as duas vagas ao Senado, com o senador Paim e a candidata Abigail. Eu pretendo, como vice-governadora, atuar bastante junto ao governador, tomando a frente de temas que são estratégicos para o Estado, buscando a recuperação do Estado, seu desenvolvimento pleno, e principalmente também a temática das mulheres, que é uma política que precisa transversalizar com todas as áreas, buscando o enfrentamento à violência contra mulheres, buscando a participação plena das mulheres nas decisões, através do programa de participação popular que nós queremos constituir, nas áreas estratégicas como a segurança, a saúde, a educação, enfim. Quero cumprir essa tarefa de fortalecer as mulheres dentro da gestão pública também, e de construir políticas públicas que atendam a maioria das mulheres como um elemento estratégico do desenvolvimento do Estado. Nós temos acompanhado o tema das finanças do Estado com muita preocupação, o Estado vive uma crise econômica, sim, o país também. Essa crise aqui no Rio Grande do Sul, ela se acentua mais por conta da dívida do Estado com a União, da má negociação que foi feita no período do governo Brito, e também por conta do projeto nacional que nós vivemos, ou seja, Temer e Sertori têm o mesmo projeto político, e isso afeta a vida financeira e econômica do nosso Estado. Nós temos uma determinação de nos apropriarmos da real situação do Estado e buscarmos as exigências que são legais da União para com o Rio Grande do Sul. Precisamos buscar que a União nos pague os valores da lei Candir, que nós não recebemos. Temos que fazer um debate sobre a suspensão da Emenda Constitucional 95, que é uma emenda nacional que congelou os investimentos na área da educação, da saúde e da assistência. Acho que temos que fazer escolhas, acredito que governar é fazer escolhas, não é uma questão fácil, mas dar prioridade para que os trabalhadores que executam a tarefa do serviço público, seja no magistério, seja na segurança, recebam os salários no dia, mesmo que para isso nós tenhamos que cortar privilégios de alguns setores, mas dar prioridade para que o salário seja atingido. Então, é um desafio grande. O Rosseto tem uma experiência, já foi vice-governador junto com o Olívio. Nós governamos com o Tarso Genro, no período em que eu fui deputada estadual também, e nós conseguimos manter os salários em dia dos trabalhadores do serviço público. Então, acredito que seja possível, com esse esforço somado entre nós, para buscarmos as alternativas para o campo financeiro do Estado. Nós tivemos a experiência de Chapapur em 98, com o Olívio e Rosseto. Nesse momento, eu acho que, diante do quadro político que está colocado, os desafios do PT também são grandes e da esquerda como um todo. Nós temos uma avaliação do conjunto de erros e acertos que tivemos durante os períodos em que governamos, e uma das questões que nós revisamos dentro do nosso partido foi o campo de alianças. Então, acho que nós acertamos ao construir uma aliança no campo da esquerda, onde a gente não perca a nossa posição ideológica, que é de defesa da classe trabalhadora como um todo. A Chapapur do PT tem uma consistência no sentido de trazer as nossas experiências, a minha e do Rosseto, para dentro desse processo que representa um novo período da política. E o PCdoB foi o partido que nós, em nível nacional e também no Estado, buscamos, desde o início, estarmos coligados. Então, é um desenho novo, no sentido de Chapapur na majoritária, mas também não foge do campo da esquerda e acho que não nos tira essa vontade de recuperar as falhas que nós tivemos, não no Estado, mas em nível nacional, com as nossas alianças, não perdendo a nossa identidade ideológica. Nós somos um partido grande, nós temos mais de um milhão de filhados no Brasil, somos uma referência no país e também na América Latina. Temos experiências fantásticas, o governo Lula e o governo Dilma foram extraordinários no conjunto de conquistas, assim, para o povo brasileiro, mas estamos permanentemente nos avaliando também e aprendendo com os nossos erros. Eu entendo que uma aliança, em nível nacional, que nós fizemos com o PMDB, ela tinha um objetivo eleitoral de manter o projeto nacional, mas ela, ao mesmo tempo, apesar de ter garantido uma vitória eleitoral, nos trouxe um prejuízo muito grande, principalmente dado o processo de derrubada da presidenta Dilma, que nós sabemos que foi orquestrado pelo próprio PMDB, por Temer e Eduardo Cunho. Então, acho que nós, enquanto um partido grande, temos que ter essa sabedoria também de fazer essas leituras do que nos levou a cometermos, construirmos estratégias eleitorais e que, em alguma medida, nos prejudicou na nossa nitidez política e podemos recuperar isso. Eu acho que isso é o que nós estamos fazendo hoje, enfrentando uma eleição em nível nacional com o PCdoB na vice e aqui no Estado também. Acho que essa autocrítica é saudável, porque a gente só cresce fazendo essas avaliações e podendo perceber o que vale a pena a gente abrir mão e o que não dá para a gente abrir mão. Eu acho que os princípios são coisas que a gente tem que manter firmes, independente dos resultados eleitorais.